Salve, salve minha rapaziada, mais um videozão no canal daquele jeitão, naquele procedimento que vocês já conhecem E hoje nós vamos extrair tudo que tem que extrair dessa moto rapaziada Lembrando, essa moto tá com comando jet rapaziada Dory, sem filtro E agora a gente vai colocar o P116 nela rapaziada Pra gente tirar o máximo da alta dela rapaziada Lembrando que esse comando que eu tenho aqui é o de média alta rapaziada Já pra pista mesmo, fechou? Então, bora ali que eu ainda vou comprar o P116 E bora ali no parceiro ali pra colocar na moto rapaziada O que vocês acham? P115 ou P116? E se vocês souberem alguma relação aí, coroa, você bota coroa não sei quanto, pião não sei quanto Comenta aí qual a melhor relação pra uma moto nesse kit aqui, ó Padrão original, tá ligado? O motor ainda tá original, só tá o comando aqui da jet, fechou? Vou botar de olho nos comentários aí se você tem ideia, colocar a Atron Já colocou uma Atron nela, só que não ficou da hora, tá ligado? O mapa que eu tava usando não ficou bom Mas se qualquer ideia que você tem da hora aqui dá pra dar um ganho real nessa moto Já comenta, deixa aquele comentário pra fortalecer Se inscreve, aqui é conteúdo daquele jeitão rapaziada Vamos extrair o máximo que der Bora, já ativa o sininho aí, já se inscreve Deixa aquele likezão no vídeo Bora logo ali comprar o P116, pedir pro cara colocar Bora pra aquele teste daquele jeitão brasileiro que vocês já conhecem, fechou? Daquele jeitão Já tamo aqui, vamos lançar na braba, rapaziada Tamo aqui com o P116 dentro, não sei se vai dar pra ver aí, ó Z16 Baratinho, rapaziada, bora ver se vai dar uma diferencinha, hein Bora lançar na braba, ó Já tamo aqui naquele modelo, rapaziada, embora, viu? P116, sem filtro, Dori, comando da jeit, bota a camacha, viu? Até o ET já tá aqui esperando O ETzinho disse que vai, mas não é tacar a camacha, pivete? Tacar a camacha, anda aí Deixa o likezão, aí, pede pra deixar o like Pede pra deixar o like aí, pancinho E você aí, viu, velho, fica aí nessa posição aí, esconde essa parada aí, viu, maluco? Bora, o ETzão disse que o bagulho tá foguete, então bota a camacha, viu? Ele disse que tá foguete, então bora Daquele jeitão, câmera não capacete, é um, dois, três e marcha Bora de marcha, minha rapaziada Daquele jeitão Bora aqui, bora P116 Dorizão, sem filtro E comando da jeit, rapaziada Antes que vocês me perguntem aí Antes que vocês me perguntem O meu comando que eu tô usando aqui é o vigarista, rapaziada Que é o de média alta Fechou? E lembrando, rapaziada Quando vocês colocam P116 O painel já marca errado a velocidade Marca 10 km a menos Fechou? Então no painel, se tiver marcando 100 A velocidade real eu vou estar 110 Se eu tiver 120 Eu vou estar 130 E assim sucessivamente Fechou? Lembra disso O que o painel marca aqui Eu vou estar 10 km a mais Bora dar lá um couro Vá Já é Já é abandono Já é de começo Já é abandono de começo Lembrando, rapaziada A moto dele Toda original Toda original Pião original Comando original Até de escapamento original tá Ele esqueceu de botar o GP Só tá sem filtro a dele Mas vai ter uma retinha ali Nós vai tirar A diferença agora Acompanha o vídeo todo, rapaziada Se você quer botar esse kit aqui na sua moto Não quer mexer tanto no motor Só quer botar um comandinho E mexer na relação Vocês vão ver como é que fica agora O certo mesmo Eu ia ter comprado o km fix Para deixar já o painel no modelo Tá ligado? Tem uns caras que é chatão Ai, por que No painel tá marcando isso? O cara não entende Você explica Mas ele ainda entende errado Fechou? Mas agora o bagulho vai sair certo ali Tem uns retornos na massa ali Não vai Eu e queixo vai sair na mesma marcha Na mesma rotação Tem uma vez que a gente tava passando aqui, rapaziada Começou a chover Conheci até um inscrito ali, rapaziada Nessa cidadezinha aqui Pergunta a queixo se queixo lembra Quer ver? Foi bem aqui Foi bem por aqui, ó O pivete morava aí, ó Se o pivete estivesse assistindo aí Deixar um salve aí Não lembro o seu nome não, menor Mas de você eu lembro Esqueci não Tava chovendo ali Nós debaixo da árvore O Venope chamou nós pra ficar ali No comércio da família dele Só salve, meu parceiro Só salve Agora uma coisa que eu senti diferença, rapaziada É que a moto embala rápido demais E pra frear Você tem que frear mais forte A bicha banguela demais É onde queixo botar nós volto Bora, queixão Bora, queixadas Vou nem pegar vácuo Vou nem pegar vácuo Na curvinha Joga uma pra baixo Sem emoção, meu parceiro Sem emoção Pinhão 16 Tá fazendo feio não Vão rapaziada Dá um couro nesse cara aqui agora Vão rapaziada 130 já Rapaziada, no final do vídeo aí Vou deixar a queixa Falar a versão dele, o que ele tá achando Quem vem de fora, aí é a moto dele Original Eu acho que então a retona é aqui É aqui, ah não, eu acho que é depois disso Nessa curva aqui É abandono, rapaziada É abandono Cadê você, queixa? É abandono, pai O original não tem como acompanhar não, rapaziada Olha a distância Só não tá tendo pista, rapaziada É pra botar ela pra limitar, velho Quando a bicha tá embalando mesmo Aí tá chegando a curva Tem que segurar a onda, tá ligado, rapaziada Não pode ir na emoção Horizão canta, hein, velho Você tá doido, rapaziada E ele tá vindo aí, ó Bom, bom perguntar ele aqui, rapaziada Vim na estrada só pra pegar Fazer esse teste pra vocês, rapaziada E sem ladeira, sem descida Só no retinho Perguntar ele aqui E aí, bichão? E aí, a diferença? Dá pra buscar? Mata aí na embranagem E aí, o que você achou? Olhando de fora Dá pra buscar não Agora aqui na última Que a gente acelerou aqui Eu saí na frente Com nada que passou Ela só não tá conseguindo limitar Quando tá perto, chegando Passa do 130 Não, chega a 140 Na verdade, marca 130 Mas tá 140, né Aí já não tem mais pista Aí tem que frear pra fazer a curva Mas ficou afilar? Ficou afilar? Pô, rapaz, é demais Isso aí hoje Isso aí demais Ó Eu vou com sua moto agora Eu vou com sua moto agora E você vai na minha Pra ver se você sente diferença Bora fazer uma troca aqui, rapaziada Pera aí Passa desse cara aqui Por causa dessa música aqui Senão vai Senão vai dar direitos aqui, né No vídeo do pai Vai trocar de moto aqui, rapaziada Quero ver agora de fora Pronto, vai lá Quero ver realmente agora de fora Lembrando, rapaziada A moto dele é toda original E a minha E a minha Bora ver, rapaziada A moto de queijo Tá com liga leve Mas mesmo assim Parece que a moto é mais leve Por quê? Vai, ó Ó, tô de puro travado, rapaziada Olha a diferença Caralho, rapaziada Não dá mesmo não, velho A moto tá canhão, velho Vou falar, rapaziada Tô sentindo o pneu dar uma escorregada aqui Por causa do pretinho Olha a diferença, rapaziada É, rapaziada A diferença é demais Sei que eu tive que soltar a mão ali Ó, vou tentar buscar Vou tentar buscar Dá não, rapaziada Olha a distância O pé de freio dele tá alto É impossível, velho Peste, dá não, velho Não dá pra buscar, não Não dá pra buscar, não É Bora Aí, lá na frente tem outra retinha Ó a moto de chicano, rapaziada Bora, vô Vai ser abandona Vista vindo Rapaziada Tô com o curo travado, velho Ó Tipo ele tá aberto O que a gente tá passando, velho Cê é duro, velho Diferença da peste Ê, porra O cara pegou até a contramão O senhor é miserável Peste, rapaziada Diferença demais, velho Rapaziada, se ganha desse conteúdo Do Zoom diferente, velho Se cê quer montar um kitzinho Pique esse aí Pra botar na sua moto Dar um coro nos seus parceiros Se inscreve Deixa aquele comentário abaixo aí Pra tá fortalecendo Vai tá ajudando demais Tá ligado? Só de você deixar um comentário aí De incentivo Ou pra tirar alguma dúvida Tá ligado? A diferença é nítida, rapaziada Kitzinho ali dá uma diferença Pra ficar justo Com o parativo Aqui faltou Tá com Tá com Um escape esportivo É, rapaziada Nem deitado Dá pra buscar, velho Nem deitado, velho Ai, desisto já Desisto, rapaziada Não dá, não dá Original não dá Cê é louco, velho Que diferença da peste, velho Peste, fedor de carniça da peste O resultado é esse aí, rapaziada Olhando de fora Aí eu vi a diferença, tá ligado? Vi realmente a diferença Até andando, né? A moto só ficou na frente Olha que moto linda da peste, rapaziada Destrocar Quer trocar, quer destrocar, não? Quero trocar mais, não Quer mais, não? Quero mais, não Bora trocar no documento agora Vou ficar com a branca Agora dá pra ver de fora Diferente pra peste, né, velho Tá demais, velho Pô, velho Tá um fedor de De fedes aqui, rapaziada Pô, será que passou Em cima de alguma merda aí, velho Não sei se é o lugar É brabo, viu, rapaziada É brabo Eu ando na moto de queixo, rapaziada A moto dele tá a mesma coisa da minha Mesmo tanque Até a roda agora tá As duas tá de liga leve Mas mesmo assim Parece que a moto do cara É mais leve que a minha, velho Não entendo o porquê, velho Quem souber aí Comenta aí, rapaziada Acho que é psicológico Só pode, velho Não tem outra explicação, não Não tem outra explicação cabível, rapaziada Cê é doido É diferença demais Mas, rapaziada Comprei esse pinhão 16 aqui Só pra fazer Esse teste pra vocês Eu não vou deixar na moto, tá ligado Cadê o queixo? Eu não vou deixar na moto Comprei só pra fazer esse teste, rapaziada Vou fazer alguma viagemzinha Algum pegazinho Aí eu até lanço, tá ligado No meu ponto de vista Falar aqui pra vocês Eu não tinha sentido tanta diferença Mas como o queixo falou ali Eu realmente percebi Da diferença que dá É esticada de marcha, tá ligado, rapaziada Quando você vai com o pinhão 16 Ela estica um pouco mais Será que a O PIF tá ali, tá, né Ela estica um pouco mais, tá ligado Aí nessa esticadinha Esse gászinho que ela pega É a diferença que dá, tá ligado Da original Quando a original limita O pinhão 16 ainda empurra um pouco mais É que dá essa diferença de distância, tá ligado Pra você pegar a frente Dá um pezinho a mais, tá ligado Embaixo ela fica um pouquinho mais pesada Mas na alta, mano Ela bicho estica demais, tá ligado Ela só quer ir, só quer ir, só quer ir Vocês veem, eu não consegui nem limitar ela Pra eu limitar ela Eu tinha que ir em outra estrada ali Que é uma raladeirona, tá ligado É uma raladeira bastante reta, velho Não tem nem como não limitar, tá ligado Eu não vou lá, rapaziada Porque a intenção desse vídeo aqui Era só mostrar a real diferença Contra uma moto original Com esse kitzinho, um comando Só tirar o filtro Não precisa você botar um Dory Só um escapamento abertinho, tá ligado Que é livre Você já vai ganhar Vai ter um ganho de potência aí Consideravelmente, rapaziada O Dory é um pouquinho melhor Posso ser que seja Ou não Tá ligado Depende muito, rapaziada No meu ponto de vista Tem uns escapamento barato aí Que é quase a mesma coisa do Dory Eu falo em questão pra andar, tá ligado Escape livre, pá Dá pra dar uma esticada Eu falo a real Pra você, rapaziada Tá ligado Porque Dory é mais nome, tá ligado Escapamentozão de R$1.500 Desconto GRS também Não é só porque ele tem esse valor Que ele vai ser o melhor O melhor Posso ser que tem escapamento aí Que é bem mais barato E faça a moto esticar mais ainda Tá ligado Eu acho que tem sim, certeza O valor não quer dizer nada, rapaziada Porque ele é o mais caro Um dos, né Vamos falar assim Não é o mais, né Um dos mais caros Ele, o GRS, o KS Que vai ser o melhor Nem tudo que é mais caro é melhor Se vocês quiserem, rapaziada Se vocês tiverem outra ideia aí Pra mexer na moto Coisa simples, rapaziada Não fala negócio de motor 160 A bico é trocar o bico de O bico injetor Coisa simples, rapaziada Que eu mesmo possa fazer E que o resultado venha, tá ligado Se a gente tiver alguma ideia aí Já comenta Pra dar aquela fortalecida Vai fortalecer demais, né Tchau 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 Tchau.